Salve, salve família! Aqui quem fala é o Wesley do canal Cortes e tal. E no meu primeiro mês eu já consegui monetizar meus dois canais faturando mais de 5 mil reais. Só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição ou o primeiro comentário fixado. Então, Sergião, todo mundo é o juiz, né? Cara, tá ali te julgando o tempo o dia inteiro, né? Não, e o que é o problema, né? Todo mundo é o juiz e ele julga de acordo com os próprios valores. É, exato. Agora, a internet, ela deu voz pra gente muito interessante. Mas ela deu voz pra muito imbecil também. E assim, é impressionante, né? Porque aglutina esse tipo de pessoa. Então as pessoas, elas têm que ter o cuidado e o discernimento pra proceder do mesmo jeito que ela fosse entrar na casa de uma pessoa. Você vai cuspir no chão? Você vai falar uma abobrinha pra pessoa? Eu brinco com isso, porque eu morei num prédio uma vez e, cara, eu morei em prédio de espaços. Com certeza. Eu tinha uma determinada vaga de garagem. A pessoa, ela meio que parava aleatoriamente onde ela queria. E ela começou a parar na minha vaga. Falei, cara, contanto tem a vaga livre, eu preciso deixar meu carro aqui pra subir pra casa. E aí um dia eu cheguei. E a vaga tava ali e eu parei. E o sujeito ligou e falou, olha, você tem que tirar o carro porque essa vaga agora é minha, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não vou tirar meu carro dali. Não é porque eu parava lá. Não, porque eu vou aí. Pode vir, cara. Vem. Apartamento tal. A hora que ele abriu a porta... Quando eu abri a porta, cara, eu vi a orelha do caboclo murchar assim. E eu sou um cara pacífico, Sérgio. O problema é que eu sou um cara pacífico. Mas é aquela coisa do vislumbre. É, claro. Ele abriu um sorriso. Boa tarde. A coisa já deu uma miada. Miau! Eu falei, boa tarde. Eu sou seu vizinho. Eu falei, muito prazer, Paulo. O que eu posso te ajudar? Não, sobre o carro, eu queria saber que... Tudo bem, né? Pode parar, para ali à vontade. Eventualmente, se você não tiver... Eu posso parar na sua vaga? Eu falei, claro, sem problema nenhum. Como você sempre fez. Eu só não vou tirar agora. Porque eu acho que... Desnecessário, né? A gente pode dividir a mesma coisa. Pois não. Foi um prazer, Paulo. Eu sou fulano de tal. Se você precisar de mim, apartamento de tal. Eu falei, muito obrigado. Também estou à disposição. Sabe... É aquela coisa da pessoa ser beligerante quando ela acha que ela vai ganhar. Ou no grito, ou na agressão. E, de repente, ela encontra um muro na frente dela e fala... Exatamente, sumiu. Então, tem as vantagens, né? Será que... O que eu faço? Abaixo a calça? O que eu vou fazer agora? Faça amizade. Faça amizade. Para que chegar as coisas nesse ponto? Então, é esse nível de desenvolvimento humano que a gente enfrenta hoje. E o que a internet fez? A internet tornou as pessoas assim? Não, ela é esposa, Sérgio. É. Ela mostrou o que é a natureza humana. Ela é beligerante. Ela é invejosa. Ela deseja mal. Isso mesmo. Aflorou tudo isso, né? E aquilo que eu busco, por exemplo, naquilo que é a minha rede social, é separar essa galera. Porque o que eu falo para eles? Eu falo, gente... Eu sou desse jeito. Eu não ganho dinheiro com isso. Eu divido meu tempo com vocês. Vocês me fazem companhia quando eu faço aeróbio. E eu agradeço, porque... Cara, como eu odeio fazer exercício aeróbio. É chato pra caramba. Cedinho, né? Que você faz com as lives lá. Eu já vi algumas das suas lives lá. Cedinho, né? Então, você imagina. Eu preciso de gente me fazendo companhia, Sérgio. É pouca ideia. Assim, pra fazer exercício, deve ser bom isso, né? Sim. Porque isso me ocupa a gente. Passa, né? Passa mais rápido. Até porque, assim, exercício aeróbio. Eu não sei se você teve essa experiência. É como se fosse um wormhole. Você entende. Você sobe na esteira e passou meia hora. Quando você olha no cronômetro, passou 12 segundos. Cara, como é que uma coisa pode ser assim, né? Você sente que você tá lá uma eternidade. Aí você, de repente... Treze. Uma hora depois... O tempo passa diferente, né? Cara, tem um warp ali que é um negócio que... Só um wormhole pra explicar o que significa o mistério. Uma bicicleta sendo feita a 65% do consumo máximo de oxigênio. Então, o pessoal me faz companhia. Fui, bom, já que vocês vão me fazer companhia, deixa eu entregar alguma coisa pra vocês. E você consegue falar com os caras ainda fazendo ali numa boa, né? Pois é. Então, é uma troca. Então, o que eu tenho na minha rede social? Eu tenho gente que divide valores, gostos, divide opiniões comigo. Então, são pessoas que seriam meus amigos se a gente convivesse junto. E eu respeito muito isso. O que não quer dizer que a gente discorde outras coisas. Como os nossos próprios amigos fazemos. Só que é um modo diferente que a sociedade inventou, que é um modo digital. Agora, não é porque é diferente que não existam regras. E se essas regras, mesmo que elas sejam non-spoken, boa educação é que nem canja. Não faz mal pra ninguém. Exatamente. Não é, tem que ser.